Uma estrutura com tecnologia de última geração que permite acompanhar o funcionamento das redes de telecomunicações no país. Um centro vai monitorar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor. A ideia é fazer um trabalho de prevenção para evitar problemas nas redes. Nas ruas não é difícil encontrar alguém que já teve algum problema com celular, telefone fixo, internet ou TV por assinatura. Você é cobrado o tempo todo e não recebe um serviço de boa qualidade. A internet do celular não funciona, é lenta. Quando chove, cai a internet. Às vezes está no celular, a ligação cai. Às vezes as pessoas tentam ligar para você, aí diz que está ocupado e não está. A ligação não está, você está com o telefone ligado. Já tive alguns problemas. Um é relativo à questão do sinal, porque muitas vezes quando chove, a gente perde o sinal do nada e acaba por perder, por exemplo, um jornal, algo de interesse nosso. Para responder a demanda do consumidor por qualidade nos serviços de telecomunicações, a Anatel montou uma central de monitoramento na sede da agência em Brasília. A ideia desse sistema, que eu acho que é fundamental para as operadoras, é que nós podemos trabalhar de uma forma conjunta, fazer uma gestão de rede conjunta com as operadoras. Por que isso é importante? Porque tem muitos dos pontos da rede que nós vamos identificar como pontos críticos, que não podem de forma nenhuma vir a falhar. O sistema de monitoramento começou a funcionar em junho deste ano, durante a Copa do Mundo, nas 12 cidades-sedes. Agora, a central recebe informações de todos os 5.570 municípios brasileiros. Por enquanto, aparecem nessas telas apenas informações da telefonia móvel. A previsão da Anatel é de que até junho do ano que vem, as informações da telefonia fixa, internet e TV paga também estejam integradas à central. O sistema é alimentado com informações repassadas pelas próprias empresas e, em um intervalo de 30 minutos, é atualizado com a relação das antenas da telefonia celular, que tiveram o serviço interrompido. Uma vez por mês, o centro elabora mapas de qualidade baseados nos dados coletados. Se o resultado não for satisfatório, a empresa também é alertada para melhorar o serviço. Com esse sistema agora, todos eles vão estar integrados num sistema só, para facilitar para a gente essa monitoração. O que é isso, por exemplo? Se eu quero saber se uma determinada ERB no Brasil, que é uma antena móvel de comunicação, se ela está chegando próximo do seu nível de congestionamento, que é em torno de 60% da capacidade. Se vai começar a chegar e chega sistematicamente, a Anatel pode chamar o operador e dizer, olha, ou você amplia a capacidade daquela ERB, coloca mais antenas ou melhora a sua estrutura de rede para que isso não venha a acontecer.